Gameplay de Final Fantasy XVI, senhoras e senhores, é isso mesmo, tá? Não sei como que o canal GameV conseguiu essa gameplay, são mais ou menos 8 minutos. O link do vídeo original vai estar na descrição. Gosto muito de Final Fantasy, tá? Só pra me posicionar aqui antes de mais nada. Mas até hoje eu procuro um Final Fantasy melhor que o Tênis. Vish treta! Vish far pulver! Cê é louco! Ou chate agora, cê é louco! Arrepia, né? Vocês gostam de Final Fantasy? Manda aí. Olha! Porradão comendo, filho. Olha a sequência, olha os numerinhos subindo. Tá bonita, hein, mano? Tá bonita, hein, mano? Isso aí são habilidades, né? Quando você vai a cutscene com um numerozinho, porque você usou habilidade e tal. Habilidade, isso aí tá uma jutezinha, né? Tá bonito demais, velho. Há perdão. Há perdão. Isso é verdade. Mas para cada cidadão que se for... Ah, informação legal, tá? Eu quero dar um pausezinho aqui. Tá vendo sobre o mundo aberto do jogo. Ele não vai ser mundo aberto, tá? Teve uma entrevista com o diretor falando que levaria 15 anos para desenvolver esse Final Fantasy em um mundo aberto. Que ele acha que perderia também alguns elementos de narrativa, que a história do jogo tem que ser vivida. Mas, mano, quem tá acostumado com o Final Fantasy sabe como funciona o Final Fantasy, né? Tipo, ele não é um mundo aberto, mas ele é meio que uma parada muito exploratória, né? Então você vai, você chega até os pontos, você vai liberando etapas do jogo, né? As etapas vão trazendo mais equipamentos e tudo mais. Eu acho que a fórmula de RPG em games, assim, que fez eu me apaixonar por RPG, vem no Final Fantasy, assim. Eu lembro que um dos primeiros que eu joguei foi o Final Fantasy VII. Foi? É Play 1? Play 1? Final Fantasy VII? Play 1? Isso. Mas eu era extremamente apaixonado pelo Final Fantasy IX, mano. O IX foi meu... Mentira, ao contrário. Eu joguei primeiro o Final Fantasy IX e depois eu voltei para o VII. É por isso que eu sou tão apaixonado pelo IX. Pode pá. Então, enfim. Então eu acho que a gente sabe mais ou menos como funciona. Desculpa, atrapalhei o vídeo, mas é que eu ia esquecer essa informação. Ah, inclusive o XV. Acho animal também essa mecânica. Aconteceu um negócio muito ruim comigo no XV. Que eu joguei, tipo, sei lá, 60% do jogo. Aí eu dei uma pausa, tá ligado? E nunca voltei. Não acredito, eu não zerei o XV, tá? O que é que eu vou zerar? Mano, eu era apaixonado por Chocobos. Tudo isso como eu queria do Final Fantasy X, né? Nossa! A Angelina dos Caras tá muito foda, né, mano? Eu sou Joshua's shield. Eu sou a espécie de proteger ele. O que você quer dizer que você não refusou? Você não pledged seu esforço para a nossa coragem? Tem bastante dano, é engraçado, mas quando eu era muito novo, né, aí eu não manjava tanto da história por trás, né. O Tactics mesmo, né, eu joguei ele lá atrás e eu joguei ele recentemente, não recentemente, assim, nos últimos, faz 11 anos que eu joguei ele da última vez, o Tactics. Joguei no PSP. E a trama política e a história dele é muito boa, tá ligado, tipo, é coisas que na época eu não sabia tanto. Os Final Fantasy Playstation 1, normalmente, eles tinham muita cutscene bonita e tal, e eu adorava ela, mas eu dificilmente acompanhava todo o trama político que tinha no jogo, caralho. Tá bonito, né, velho? O que tá bonito não tá escrito. E aí E aí E aí E aí E aí Prong! Prong! A trilha é boa, né? A animação é boa. Nossa, da hora demais, tá maluco. Muito fera, né? Tá maluco, mano. Muito bonito, mano. Nossa Senhora. É isso. Inclusive, tem notícias de que devemos ter aí uma demo disponível em breve, tá? Muito legal, muito legal. Eu gosto muito, como eu falei, eu não sou, assim, não sou aqueles... Eu tô ligado, tem uma galera que, tipo, é fanática e sabe tudo, tá? Eu não sou muito assim, joguei alguns ao longo da minha vida. Eu lembro, o 9 foi um negócio muito marcante pra mim. O meu pai jogava muito também, ele gostava muito de Final Fantasy. Inclusive, ele zerou 15, porque eu não zerei, né? Mas, mano, parte também é porque o meu conteúdo aqui sempre teve mais a ver com tiro, com jogos de ação. E agora que eu tô migrando pra RPG aos poucos, eu tô vendo que é um interesse que surgiu na galera. E grande parte do meu público hoje gosta muito de RPG. E eu tô muito feliz com isso, porque sempre fez muito da minha essência como pessoa o RPG. Então, poder trazer mais conteúdo de RPG me anima muito. Eu espero que vocês estejam gostando. Tão ansioso pros Final Fantasy. Acho que talvez seja o primeiro Final Fantasy que eu, de fato, jogue aqui no canal, faça guias e coisas do tipo. E, pô, vai ser um tesão animal fazer conteúdo desse jogo. Espero que ele seja tão bom quanto ele parece que vai ser. Normalmente, mano, acredito que pode ser. A fé no Final Fantasy é sempre alta. Né não? Mas me manda aí seus comentários, o que vocês acharam. Senti aqui, pensei que foi meio... Eu senti que... Eu pensei que teria mais gameplay, mas o cara, tipo, ele colocou... Ele fez uma montagem com umas gameplays aí e com alguns cinematics que ele achou pela internet. Ele misturou, por isso que dá essa impressão. Mas tudo bem, mas foi legal. Eu não tinha visto... Se eu já vi alguma dessas coisas, eu vi nos eventos, então eu não lembrava. Então, pra mim, já foi legal. Gostou? Deixe seu like. Se inscreve no canal pra muito mais conteúdo. Tamo junto. Um beijo. Até a próxima. E tchau. Tchau.